Música Canal Manolo Games, diversão e informação pra você Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem O assunto de hoje é raridade, jogos shoot'em up para Playstation 2, atirem tudo que puder Música Fala aí manolado do Youtube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, né? Eu mais uma vez aqui com vocês, o Adilson O assunto de hoje é o seguinte Tô aqui com Playstation 2 e o assunto é Playstation 2 raridade, jogos shoot'em up, atirem tudo que você mexe E o jogo que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse daqui, deixa eu ver aqui Um joguinho japonês de nave, é o Raiden 3 Então pessoal, é esse jogo, o Raiden 3, um joguinho de nave japonês que eu vou mostrar pra vocês Beleza? Aí pessoal, joguinho Raiden 3, né? Pro Playstation 2 720p, uma maravilha Esse joguinho é um joguinho no estilo shoot'em up, ou seja, atirem tudo que você mexe, né? E é um joguinho de nave muito bonito, muito bem feito Onde é que eu achei esse joguinho? Achei numa lojinha no japonês aí, né? Que traz umas coisas do Japão E eu queria fazer um vídeo sobre jogos de arcade e Playstation 2 Pra quem não sabe, o jogo de arcade é aquele jogo de fliperama, né? E resolvi fazer esse review pra vocês aí É, como é que é aqui? X? Pessoal, ó, vejam aí como é que ele é, né? O jogo é lindo, o som dele é maravilhoso Muito bom, o som muito bem feito Nem dá pra acreditar que é coisa de Play 2, cara Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aí Então o start aqui, né? Tá, cart start Pessoal, esse aqui é aquele jogo que eu venho falando pra vocês aqui Não veio pro Brasil, né? No auge do Play 2, né? É uma pena, né? O pessoal não conheceu Mas eu tô mostrando pra vocês aí Seguinte, fazer umas configurações aqui rapidinho, ó Pegar aqui a minha nave, né? Aumentar o poder dela Senão o negócio fica tenso, né? Modo de tela, né? Ok É, exit E vou dar o start aqui, né? Lembrando, pessoal, que você não pode esquecer De pegar os Power Up lá, né? Os que são os poderes E isso vai te dar mais energia Mais combustível, mais míssil Mais bala, ou seja, mais um monte de coisa, né? Se você só evolui nesse tipo de jogo Se você pega essas coisas aí Se você não pegar, não vai, né? Nossa, já? Aí, pessoal Ó como o jogo é lindo Bonito E o som dele é mais lindo ainda, né? Peguei, peguei Lembrando Que aí eu acabei de falar, né? Você tem que tomar cuidado aí, ó Porque Tem que ficar atento na tela aí, né? Ó, tô com raio laser aqui, ó Mas às vezes É... Tem várias formas de munição, né? Aí você vê aqui Que é melhor pra você, né? O raio laser ajuda Porque ele pega de longe também, né? Mas às vezes Você quer dar tiro mesmo, né? Bem, meu irmão Olha aí, meu irmão Aqui, aqui Nossa Vem aqui Ah, perdi Perdi não Perdi não Perdi não Nossa senhora Quase que eu perdi, né? Nossa Foi atrás do negócio ali, ó Onde é que tá minhas bombas? O bom desse jogo é quando você pega a bomba Você explode todo mundo aí, ó Ah, eu não tenho ainda Como não tem Tem sim, ó Nossa, olha lá Olha o chefão, né? Putz, só o tamanho desse cenário Bomba nele Bomba Toma, toma Toma, meu irmão Ó Quando vem esse chefão assim, ó Você não pode deixar Chega e rebenta logo Joga a bomba Não economiza Aí, ó Não economiza nessa hora não, hein? Aí, meu irmão Aí Ó Então, ó Passei de fase Né? Ó Level 1 Clear Pense seu nível 1 Imagina o resto, né? Então vamos lá, né? Nível 2 Onde que vai dar aí, né? Eu vou jogar Que onde eu conseguir, tá, pessoal? Tentar pegar o mais rápido que siga os Power Up, né? Que é o Power Up que é o que a gente dá o poderzinho aí, né? Ai, filho A sorte que eu tinha uma Que eu tenho aqui a Tem que cuidar muito da tela aqui também, né? Porque Aí, ó Acabei de falar, né? Nossa Bem na hora que ia pegar o negócio lá, gente A gente não vai mais pegar a Raio Laser, não Porque Precisa assim, ó Precisa de poder assim, ó Ah, não tem jeito Ele vem ali, ó Peguei Ah, filho Você Toma Você também Pessoal, aqui, ó O nível agora Vai ficando mais difícil, né? Porque É assim, ó Você vai pegando Vai equipando a tua Nath Certo? Você vai tendo mais poder de tiro Na compensação Olha, ó Acabei de falar O negócio é bomba Bomba que salva, assim, ó Nessas horas aqui, ó Quando acaba a bomba Nossa Ainda bem que eu tenho Ó Aí, pessoal Level 2 Consegui passar ali, né? É assim Não sei se vocês perceberam aí Tá ficando difícil, né? Vamos tentar, né? Ver o que dá, né? Ver o que dá pra passar aí Não Aqui morreu o passo o quê? Claro Eles estão falando pra mim Morreu o passo aí Não Deixa eu fazer o vídeo primeiro Você joga aí Olha lá, pessoal Olha que legal Nossa, essa paisagem aqui é muito louca, hein? E eu de cara nessa tela aqui Indo pra começar, né? Pra começar Quem é aqui Me arrumir Olha, eu gosto assim, ó Olha o tiro Pega tudo que eu até canto, ó Eu já mato lá em cima Tá vendo aí, ó? Ó Nossa senhora Putz Nossa, agora Agora tá Vixe, vi Tá ficando sério O negócio aqui, ó Acho que eu ainda tenho cinco bombas ainda pra pegar Olha lá, pessoal Tem que destruir, ó Tem que destruir Tem que destruir esse povo todo aqui, ó Nossa senhora Tem que pegar a vida aqui Porque senão Senão A coisa Acabei de falar Pessoal, com vocês então Eu apresentei o Raiden 3 Um joguinho aí Muito bom Bonito Coloridaço Olha lá Deixa eu ver Aí, ó Fiquei em terceiro lugar, hein Diz aí São os lavões Estão com vocês Raiden 3 Vale a pena jogar Se vocês divertem muito Por enquanto é só Fica com Deus Um abraço É nóis, Manolada Uhul Aproveite agora Para deixar o seu comentário E clicar no joinha Você também pode se inscrever no canal E colocá-los nos seus favoritos Obrigado